Você tem que partir para uma privatização. Tem estatais, não tem nem que ser privatizado, tem que ser extintas. Se eu não me engano, são 148 estatais no Brasil que servem apenas de cabide de emprego. Então isso tem que ser mudado. Afinal de contas, o Estado tem que interferir o mínimo possível na economia. Em cédulas, e o povo vai saber em quem votou. Isso é importante. Então, desse posicionamento, no dia 5, o problema não é quem você é. Nós somos o que nós lemos, o que nós vemos e com quem nós andamos. O problema é com quem o Bolsonaro passou a andar. Esse é o problema. Bolsonaro, para atender o mercado, vem com Paulo Guedes como seu ministro da Fazenda. Paulo Guedes atende o mercado internacional. Paulo Guedes leva o Bolsonaro nos Estados Unidos para conversar com a família Rockefeller. Paulo Guedes leva o Bolsonaro no dia 5 para conversar com a família Marinho, junto com o João Marinho, que é filho do Marinho, rei de Globo. Foi lá. E no dia 6 acontece o que aconteceu. E eu pergunto, quem é o vice de Bolsonaro? O vice de Bolsonaro é o Morão. Morão é maçom declarado. E Bolsonaro da Ciolo? Bolsonaro é maçom? Eu não acredito que ele seja maçom. Mas ele anda no meio dos maçons. Ele tem amigos maçons. Ele frequenta o meio de maçons. O problema é que o seu vice está lá dentro da maçonaria. Que maçonaria é essa da Ciolo? É aquela que sempre esteve no poder da nossa nação. É aquela que prega liberdade, igualdade e fraternidade são entre eles. E o povo está morrendo. E o povo está sofrendo. É aquela que prega ocultar o culto. Deus não está em nada que é oculto. Deus traz à luz todas as coisas. Isso vai cair por terra. É aquela que está no poder desde que Brasil é Brasil. É aquela que nós ainda não atingimos a liberdade. Mas nós vamos ser libertos. E aí eu me preocupo. Me preocupo sim. E estou orando aqui pelo irmão Bolsonaro. Me preocupo e oro pelo irmão Bolsonaro. Porque o que está por trás de tudo o que está acontecendo? Por quê? Porque o que está por trás disso tudo? Deus vai revelar. Deus vai trazer sinais. Deus vai mostrar para você. Sabe o que acontece? A partir do momento que Paulo Guedes se aproxima de Bolsonaro, começa a mudar suas posições. Começa a mudar posições como, por exemplo, o voto da reforma trabalhista. Eu sou contra. Ele foi a favor. Por que ele foi a favor? Ele não iria a favor. Olha o passado de Bolsonaro. Bolsonaro nunca fez isso. Bolsonaro hoje é a favor da reforma da Previdência. Ele nunca foi a favor disso. Por que agora ele está sendo a favor disso? Bolsonaro nunca foi a favor da privatização de entregar a Petrobras. Por que agora ele está sendo? Ele está sendo pressionado por alguém. Estão pressionando ele. Encostaram nele. Estão sugando ele. As pessoas que estão em volta dele estão envolvidas com nova ordem mundial, com maçonaria e com os iluminatis. E levaram ele para pedir bênção lá nos Estados Unidos para a família Rockefeller. Está arrependido em nome do Senhor Jesus. Você tem que partir para uma privatização. Tem estatais, não tem nem que ser privatizado. Tem que ser extintas. Se eu não me engano, são 148 estatais no Brasil que servem apenas de cabida e de emprego. Então isso tem que ser mudado. Afinal de contas, o Estado tem que interferir o mínimo possível na economia. Dizem que isso é modernismo. Que vamos ingressar no primeiro mundo. Que o Estado deve ser o menor possível. E que tudo que é estatal deve ser privatizado. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação. Fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional. Com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal que a imprensa podre não mostra. É hora de unir, não de desunir. Vamos nos unir todos nós, cidadãos comuns da nossa terra, que estivemos até agora observando a história. Vamos nós mesmos fazer a nossa história. Vamos unir, portanto, rua com rua, bairro com bairro, cidade com cidade, Estado com Estado. Todos falando a mesma língua. A língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI. É preciso mudar toda a concepção política atual, a fim de que se possa revigorar, fortalecer, engrandecer e salvar nossa pátria. A língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI. A língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI. A língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI. A língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI. A língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL